Na primeira abordagem, os policiais encontraram uma pedra com aproximadamente 50 gramas de crack. Mais tarde, nova quantidade, 237 gramas da droga, segundo a polícia. Os policiais também aprenderam uma balança de precisão e certa quantidade de dinheiro, possivelmente proveniente do tráfico. Nós tínhamos uma equipe da Rotam realizando patrulhamento preventivo no bairro sudoeste. Chegando próximo da última rua desse bairro, acabou avistando um indivíduo em frente a uma residência, tentando abordar esse cidadão. Ele acabou tentando correr para uma residência ao lado da que ele morava. Foi contido pela equipe e durante a revista pessoal nele, foi encontrado cerca de 50 gramas de crack. Em ato contínuo, por se tratar de residência que faz divisa com a moradia dele. Também foi abordado esse local, onde dentro do quarto desse indivíduo foi localizado cerca de 230 gramas de droga e também mais 12 unidades fracionadas de crack. As duas pessoas acusadas de tráfico, juntamente com a droga apreendida, foram encaminhadas para a delegacia.